Agora, Gabriel, eu concordo com praticamente tudo que você está falando, exceto com esse finalzinho aí. Por que eu discordo desse finalzinho aí? Eu acho o seguinte, eu acho que com o furo do teto, o cenário econômico muda completamente. Eu concordo com você que o cenário, até essa semana, o cenário era de uma volta do crescimento econômico por causa do fim da pandemia. Se realmente a pandemia acabasse, a gente ia ter uma volta do crescimento, a economia ia crescer de forma bastante forte, com redução da taxa de desemprego por causa da volta do serviço, o serviço é muito intensivo em mão de obra. Então, a gente ia ter uma redução importante na taxa de desemprego e uma redução na taxa de inflação, o que geraria uma melhora na avaliação do governo Bolsonaro e, consequentemente, levaria o Bolsonaro para o segundo turno. Mas nós concordamos, então. Até aqui nós concordamos, até aqui nós concordamos. A discordância vem agora, está certo? Com o furo do teto, esse cenário acabou, está certo? Ah, não, então nós concordamos, nós concordamos nisso também. Não, porque eu acho que agora a probabilidade do presidente Bolsonaro ir para o segundo turno diminuiu substancialmente, porque como você, a economia não deverá crescer em 2022, está certo? Você vai ter uma taxa de juros muito mais alta do que você teria se você não tivesse furado o teto. A taxa de inflação vai estar muito menos sob o controle e, consequentemente, a perspectiva de melhora da avaliação do governo Bolsonaro diminuiu muito. Isso significa que, pela primeira vez na minha avaliação, existe uma probabilidade concreta de você ter um outro candidato que não o presidente Bolsonaro no segundo turno. Até a semana passada, a nossa avaliação é que isso seria extremamente difícil. hoje, eu acho que as chances de você não ter o presidente Bolsonaro no segundo turno aumentaram substancialmente, está certo? Então, é aí que estou discordando de você, nesse finalzinho, como eu falei, está certo? Então, nós temos até uma outra, para variar, uma concordância dentro dessa discordância. Em que aspecto? Meu ponto é que os defensores de que o presidente estará no segundo turno têm a ver com a economia que vai crescendo. E eu também concordo com você que ela, mesmo antes dessa semana, eu sentia que qualquer retomada que viesse não seria num grau suficiente para dar ao presidente uma popularidade muito pujante. A minha discussão em relação ao segundo turno é um pouco matemática também. Eu disputei já eleições proporcionais e elas são diferentes das majoritárias que têm segundo turno. Ou seja, o desafio de uma eleição que tem dois turnos é, sobretudo, você ir para o segundo turno. Para você ir para o segundo turno, não precisa de você ter logo de cara 50% mais um. Você tem que ter mais do que todos os outros. E a grande questão, Zé, e aí vamos na política, é... Acho que o Lula, não sei se você concorda comigo, ele tem uns 30%, 25% a 30%, garantido, porque é um eleitorado muito fiel e está lá com ele. A despeito da tragédia econômica e de tudo que está acontecendo no Brasil, você também tem um eleitorado muito sólido bolsonarista, que não está exatamente conectado com a realidade. Esse é que é o meu ponto. Você tem ali um tipo de eleitor muito fiel ao Bolsonaro, parecido com o eleitor muito fiel ao Lula, que talvez dê ao presidente, não sei se você concorda comigo, 15% a 20%. Acho complicado o presidente não ter pelo menos 15% a 20%. Concordo. É, a partir do momento que vamos dizer que o Lula tem 30% e o Bolsonaro tem 20%, mas os que anulam você tem ali o restante. Aí é que vem a grande questão. Esse restante vai conseguir se materializar num candidato só? Porque se esse restante se divide em alguns candidatos, vamos citar algumas pessoas aqui. Moro. Primeiro, eu acho que o Moro é um problema para o Bolsonaro, porque ele divide o eleitorado do Bolsonaro. Você lembra quando a gente conversou na última vez, a crise era grande para o governo, porque você tinha um racha no bloco que apoiava o governo. A eleição do Bolsonaro era uma soma de antipetismo, mas também lavajatismo, uma questão do eleitorado religioso, uma questão... Tem uma série de coisas que compõem o bloco bolsonarista. A saída do Moro... O Moro ainda tem fiéis, ainda tem... É um eleitorado cativo. Então, eu acho que ele arranca um pouco do Bolsonaro. Pode prejudicá-lo. Mas aí você tem o Ciro. O meu palpite é que o Ciro vai sair menor dessa eleição. Sabe? Eu acho que o Ciro concorre. Por mais que ele tente um eleitorado mais ao centro, ele concorre com o eleitorado do Lula. E na esquerda, eu acho que a hegemonia do Lula vai ter um papel gravitacional muito forte em relação às candidatos de esquerda. Acho que vai ter o Lula e o Ciro. Todos os outros vão apoiar o Lula. Aí, no centro, nós temos que nos perguntar o que é que vai acontecer. Eu acho que os próximos passos é prestar atenção nas prévias do PSDB. Esses dias aqui em Belo Horizonte teve o Dória, teve o Eduardo Leite. Há uma sensação de que não se sabe bem o que vai acontecer. E o vento começa a soprar na direção do Eduardo Leite. Você tem o Rodrigo Pacheco, que é senador por Minas Gerais, presidente do Senado, que está indo para o PSDB na semana que vem e ser candidato. Eduardo Leite e o Rodrigo Pacheco conversam muito, conversam bastante. Há ali uma tentativa de composição. E você tem outros candidatos pela União Brasil, que certamente vai ter uma candidatura, um partido grande, criado inclusive para contrapor o PSDB. Se essas pessoas não se juntarem numa candidatura só, o risco de fragmentação e desses candidatos terem menos votos que o Bolsonaro acontece. E aí, se isso acontece, nós temos de novo um segundo turno de Bolsonaro e Lula. Ou seja, da última vez foi o Haddad, mas sabemos que era o petismo. E vai ser uma eleição de radicalismo contrário. Vai ser um voto muito... Olha, eu voto nesse porque quero derrotar o outro ou voto nesse porque quero derrotar o outro. E aí nós vamos ter, como você sabe, um cenário catastrófico. Se tiver um pouco de juízo nos políticos que querem um pouco de bom senso no Brasil, eu acho, eu acho, que o centro deveria tentar se afinar. Mas aí já é a opinião de quem quer uma posição. A análise política que a gente está fazendo aqui é só para dar ao nosso ouvinte essa situação de risco. Então, ok. Se tem dois melhores kasih perfectas. Não, ok. Não, ok.